Neste Mês da Mulher, quero dizer do meu orgulho em ser a primeira mulher sem terra da história do Rio de Janeiro a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa aqui na Lerge. A Casa do Povo, onde criamos as leis para melhorar a vida das pessoas, além de fiscalizar as ações do Poder Executivo, ou seja, do Governador. É um orgulho muito grande representar os cariocas e fluminenses aqui dentro e em apenas um ano de trabalho, a gente conseguiu aprovar algumas leis em defesa da mulher, como o Dia Estadual de Valorização da Mulher Camponesa, ao qual me orgulho há muito, e emendas ao Orçamento do Estado para a prevenção da violência contra a mulher, de ampliação e fortalecimento das delegacias de atendimento à mulher e também de destinação de recursos para geração de emprego e renda para as mulheres, visando maior autonomia e inserção no mercado de trabalho. Legenda Adriana Zanotto